Eu não quero ser esse cara Eu não quero ser esse cara Eu não quero ser esse cara Kha'Zix? Ah, eu estou realmente frio Sim, bem Eu vou de Ignite Dunstan, tem uma fucking Soraka lá Me encheu o saco Ou pode só fazer Morelo também, é uma opção Kha'Zix? Kami, tem espaço para o outro? Não, não tem espaço Ok, eu vou Um segundo Ok, legal Kha'Zix? Sim Eu acho que Soraka está lá Ah, sim Eu adoro quando um homem sorri quando... Oh, Kami, pode... Can você... No flash? Wow, NICE! Ah, shampoo Oh Kha'Zix? Oh Ah Ah Oh, não Ok, tchau tchau Eu vou matar a minha própria Não tem como saber, né? Errando Wow NICE AH Que tal Talvez nós vamos ter um meio Ah, ok, ok Se tivermos Error Você cancelou Ok, eu vou fazer Ou seja Tchau O Maliano foi eliminado O Maliano foi eliminado Pai Pai Se tiver uma noção do nível de sorte desse maluco O meu E bateu nele e a torre virou em mim Eu quase morri por causa disso Eu não tenho flash. Turaka não tem flash. Você tem. Oh, eu posso ir para baixo. Não tem flash Turaka. Niiice. Cargo. Cargo. Fiora, está passando mal. Bem. Nossa, a gente está dando uns romes muito bons. Se apoiando. Cargo. 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 Coitado da Fiora. Tomando um cacete. Todo poderkaiser que eu vejo faz essa build contra a Fiora e sempre dá muito certo. Não tem o que ela faça. Se ela rir, ela não se cura e tipo, ela toma um telhão do segundo. Está perto dele. Você já está morrendo já. Morreu. Está morto. Só não sabe. E aí E aí Ou A A A A Ah, Lillie, aul... Shhh... Please, D-King Shaco... Oh no, everyone die? O que é isso? E aí Oh! Holy moly! Kitty! Oh shit! Wow! Oh, did he try? No, 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 no! Slowly, slowly. Okay, slowly, just pull. Just, yeah. Ah! Really? Strike on me to go. Then come now. Shit. I think we just go Dragon. I think we just go Dragon. Nice, nice. Yeah, Trickett vermelho é o mais bombado mesmo. Contra Shark, não tem como. Oh! Oh! And now I'm so young. Oh, I did not do it. Ah, ah, I really was strong. I really, really strong. Ha, ha, ha. GAS Estrada com? Nice Back Láca flash? Sim, não flash Just, não lutar, piora for push Defeita flash Temos que... Nós apenas... Chases. Não lutar, apenas chases. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Muito bem. Ah... Flank a shock. NICE. Ah... Esse jogo... É tão difícil. Ah... Eu acho que Dragon é mais importante. Eu acho que... É... Eu acho que... Let's go! É... 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 Eu acho que Piora vai... TP. É... Piora vai TP. É... 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 É...